Vamos para a capital Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu venho a falar de um assunto aí importante, um assunto preocupante, que é o tráfico de animais silvestres aqui no Mato Grosso do Sul, um motivo de alerta. Essa atividade criminosa é considerada a terceira mais lucrativa no Estado, atrás apenas do tráfico de drogas e de armas. Inclusive, o Dia Estadual de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres foi adicionado no calendário oficial do Estado e será celebrado aí anualmente no dia 29 de setembro, já começando este ano. Em 2023, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o CRAS, recebeu 3.228 animais, um número acima da média anual de 2.500. Desses animais resgatados, cerca de 30% são advindos do tráfico, então é uma grande quantidade. Os papagaios são os animais mais visados pelos criminosos, principalmente a espécie do papagaio verdadeiro. No ano passado, 380 animais dessa espécie foram resgatados e acolhidos no CRAS. A maioria vem de municípios como Ivieme e Nova Andradina, na região de fronteira com os estados de São Paulo e Paraná, para onde esses animais costumam ser enviados. A gente reforça esse assunto agora porque estamos no período de reprodução desses animais, principalmente as aves, que são as mais visadas pelos criminosos. Esse período ocorre entre agosto e dezembro e deixa as espécies mais vulneráveis aos criminosos, que costumam capturar filhotes ainda nos ninhos. A pena para o crime de tráfico de animais silvestres é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Essa pena pode ser aumentada se o crime for praticado contra espécies em risco de extinção. O valor da multa varia entre R$ 500 e R$ 5 mil por animal. Então, o tema que realmente vem preocupando aqui no estado, a gente espera aí. A gente sabe que, principalmente na região de fronteira com São Paulo e Paraná, é bastante complicado porque esses animais saem daqui e acabam indo para outros estados. A gente torce aí para que sejam tomadas medidas efetivas contra esse tipo de crime. Ana? Tá bom. Tá bom.